Então observe, o gráfico representa um típico movimento uniformemente variado, pois a velocidade escalar em função do tempo é uma opção de primeiro grau, variando do instante t igual a zero de menos 4 metros por segundo ao instante t2 a 6 metros por segundo. Desejo-se calcular a velocidade escalar média entre os instantes zero e t2. Ora, a velocidade escalar média no MOVE é igual à média aritmética das velocidades escalares no intervalo de tempo considerado. Então observe, para t igual a zero a velocidade escalar vale menos 4 metros por segundo. Para t2, 6 metros por segundo. Então a velocidade escalar média entre zero e t2 será 6 mais menos 4 dividido por 2. 6 mais menos 4, 2. 2 dividido por 2, 1 metro por segundo. Alternativa certa, D.